Um incêndio supostamente criminoso consumiu materiais recicláveis na noite desta segunda-feira, no ecoponto do Jardim Paulistano, localizado na rua Indalécio de Campos Pereira, no Jardim Ricari. O material depositado no local foi descartado pela população. Quando os populares notaram a fumaça, informaram que a chama se alastraram rapidamente e tomaram conta de todo o material reciclável. Foi necessário arrombar o portão para salvar gatos e cães que estavam no local. O corpo de bombeiros foi acionado e um autobomba foi ao local e controlou o fogo, o que chegou a assustar os moradores.